e fala aí platina c tá bom bem galera olha só vou mostrar o hack pra vocês aqui galera o hack muito apelão tropa apelão e antigo né galera que esses hacks aí é antigo bom pelo menos no free fire esses hacks é antigo né tropa guardar o loot aqui ó guardar o loot né não tem um luxo nenhuma mochila vou pegar uma arma aqui ver se eu consigo matar os caras ali tropa eles são até agora galera tentando radar com esse cara do vídeo de ontem quer dizer o vídeo de manhã cedo né beleza não tem nem munição aqui meu deus só cada munição 556 aqui a deixa aquela munição eu vou pegar sua arma mesmo três balas 17 bala dá pra matar alguém o olá o jogo então a manutenção é tropa voltou agora eu achei que ia ser o primeiro a entrar no jogo e correr lá e pegar a arma deles nem mais então todo mundo vai alugar trocó vai para 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 nós e fica parado toma tome tome dá só um tequinho tome tome a hack desgraçado ainda acertei um tiro mas não contou dano bom mas não contou porque eu já tinha morrido então o defunto não mata ninguém né beleza entrou para dentro acabou e aqui dropa o hack matando todo mundo ali no carro ó ave maria matou até eu pelo amor deus e eu não sei a galera vocês não conseguem ver o carro mas sabe onde aonde é que esse carro tá ele tá voando esse carro tá lá no teto do jogo tropa ó ó lá matando todo mundo no carro ó filha da mãe é o que é o clã inteiro tropa é hack clã inteiro e aí ó continua matando e eu não sabia tropa que tinha como matar alguém não é é dirigir no carro igual no free fire se atropelava todo mundo e aqui simplesmente morre do nada e da de como se dessa liberação bom agora é bom como eu vou sair do seu do outro que eu vou fazer vou mostrar o luz para você né tropa e vou mostrar é a base por dentro para vocês como que ela tá tá essa base que eu vou dar para algum br que está no servidor aí eu não vou jogar troco infelizmente o acabou infestando de raque na tropa ea maioria é hack br né galera que é só para encher o saco mesmo a perturbar então eu não vou jogar não compensa jogar em servidor assim eu jogo só por diversão negar em servidor assim não tem como se divertir na tropa a galera tem que colocar ferro aqui depois do seu caraca mas tava com 85 horas e gabinete só que eu peguei o ferro dali ou alguém pegou não troca não pegou foi não tinha deixar 85 horas aqui nesse gabinete da garagem bom então aqui na base vamos ao primeiro muro que pra vocês a ea base muito pequena que você gasta muito pouco material aqui tem as rastrador na galera que eu deixo com um é bugado né eu sempre deixo com um cá de munição cada uma da tropa você pode catar tudo mirada pra cima eu vou mostrar outra pra vocês verem essa mirada pra cima porque o cara o hacker passou que ele passou correndo é voando é só com o carro é tão teto embaixo está blindado é tem três tetas que soltaram tem esse primeiro o segundo e o terceiro terceiro está de titânica aqui outro pra cima o rastrador tá vendo o cara passou correndo voando aqui de carro passou voando de cá que os partidos tentou raidar né começou a colocar bomba que eu liguei o rastrador matou os cara aí ó e as vizinhas na tropa os vizinhos que eu raidei ontem né e também eu sempre deixo um de cada lado só que eu deixo desligado né ou então eu deixo um ligado ele com 50 munição só daí eles vêm descarrega o rastrador e vem raidar na tropa achando que acabou a munição né eu pego ele quando ele decora em cima com a esposa em cima eu pego ligo outro rastrador aí acabou mata eles pegam a bomba já era aqui ó tem uma saída para fora da base e duas saídas para o muro tá então não tem uma saída só na tropa então tem que ser duas pessoas pode segurar é aqui fora tá vai segurar na porta então por isso que eu falo pra você trova sua base tem que ter sempre a saída duas ou três saídas ou mais tá a pessoa não ficar segurando na porta você não sair da sua base aqui é o luxo que eu uso para farmar tá roupa a porta de titânio é que eu deixo uma duas três fortes aqui pequeno não uso força grande a tropa nesse modelo de base mais três aqui então já são seis forças aqui são os refinador na tropa do novo minério eu vou pegar que eu vou para mais pra frente lá aqui você coloca mais três aqui mais três tudo fora pequena viu tropa aqui se coloca mais três aqui já tem mais ainda mais coloque mais três aqui também um pouco que o furo tinha deixado queimando só mais um pouquinho aqui eu deixei refinador de óleo de combustível e aqui eu deixo mais três forças e aqui é o luxo de que eu uso para farmar a tropa o que eu uso para farmar o que galera arma ruim arma mais fraca né arma boa que o m4 a km que bezer eu deixo tudo lá no no jarvan tá tropa dentro da banca tá aqui é tudo funciona futuro com titânio na tropa as coisas para farmar o mesa de esquema mesa de a bancada mesa de esquema aqui as coisas que eu uso para triturar tá eu vou triturar tudo isso aqui tá a tropa olha aqui a o nossa banca de netop eu já vou explicar pra vocês como é que funciona isso aqui tá aqui o nosso gabinete está com 92 horas 50% de desconto na tropa por causa do 1194 galera de titânio então titânio que pode ocupar mais coisa 1k e 105 de estilo pode o pato que quiser aqui tropa não tem perigo nenhum então é uma base aqui pode esquecer troca chega aqui perto pode até radar parede de ferro e de estilo tudo aqui as coisas de outros né que eu uso as coisas que vai na base a tropa é uma chamada ela também tem seis já aqui as bombas é onde eu deixo a bomba já fabricado a tropa que as bombas que é fabricando eu deixo na mochila travada aqui é peça de metal peças dois aqui é peças um que as peças de pano que a agulha linha e corda na tropa aqui a caminho essa cama tem que ficar aqui é para você subir aqui ó isso morrer se não tiver como você não consegue subir tá se fica bugado aqui armas que a hora que eu falo para você galera quando eu vou radar usa essas armas quando eu vou radar quando eu vou segurar um raio de alguma coisa vou fazer alguma coisa importante vou no drop eu pego essas armas então essas armas que eu não posso mexer nessa tá só para causas importantes roupa tudo completa e se eu usar uma arma dessa e eu perder eu tenho que vir aqui fabricar e deixar aqui tá tropa não posso deixar faltando nada a seringa todas as coisas mais importantes da base eu deixo aqui ó isso aqui eu vou fabricar mais agora só que se não vou deixar aqui da tropa luta destravado viu então os caras vêm radar a luz de rádio cara não pega tropa aqui eu deixo mais é madeira a pedra aqui ferro balzinho de madeira tá tropa aqui eu deixo outro também que é o mais madeira as coisas que não cabe no gabinete o 2k e quase 3k de couro aqui as coisas de bomba né de só que se eu vou destravar né tropa eu deixo ali mesmo só para não ficar fabricando a mochila enquanto enquanto eu tô no jogo ali as coisas de cartão aqui as escadas né tropa tem três teto viu galera 37 e os três é blindado viu o mesmo subiu explicar pra você como é que funciona você saiu do jogo você fecha uma fecha duas e fecha três top né meu filho então agora você imagina o cara vir a dar uma base aqui tropa o cara não rádio nunca esquece tropa acabou e mais a fundação também distil né tropa então esquece que ninguém rádio uma base dessa é impossível impossível ninguém rádio uma base destra não precisa nem tá digitando o cara chegou aqui o cara nunca consegue chegar aqui galera não tem bomba suficiente uma base solo literalmente anti rádio galera ninguém consegue dar uma base dessa impossível tropa e outra a base pequena então o cara nunca vai ter coragem de gastar tanta bomba assim é numa base pequena desse tamanho é muita bomba que você vai ter gastar muita muita mesmo é infinito e sem falar que tem a porte de titânia agora é esse negócio de titânia ainda tropa então ninguém vai dar ela acabou todo mundo rádio no começo passou no segundo terceiro dia acabou ninguém mais rádio pode até ganhar a sua fundação de estilo então acabou não tem o que fazer não dá para dar uma base dessa é impossível e outra é uma base que será muito pouco material só com muito pouco mesmo eu vou fazer o seguinte galera eu vou trazer pra vocês o modelo dessa base tá se você quer ver como é que fabrica como é que é feito esse modelo de baixo você quer saber o tutorial dessa base tropa ela tem que o pai a porta também esqueceu vou pegar mais um gabinete lá depois eu volto é se você quer que o alfa faz o tutorial dessa base aqui troca base bunker anti raid comenta no vídeo só porque amanhã eu trago vídeo pra vocês beleza então só comentar no vídeo bem e não se esquece de deixar o like se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos beleza tropa é uma coisa que eu não mostrei pra vocês que ainda era que não está feita na base que tem que fazer você tem que colocar gabinete em volta da bata tropa quatro gabinetes eu coloquei uma na frente da garagem e não coloquei os três aqui em volta nem você tem que colocar isso troca porque porque os caras que 20 raid a não colocar gabinete deles em volta da sua base tá aí você não consegue construir nada em volta da sua base então entrou no servidor faz a sua base rapidamente pega outra conta tá topa outra conta e coloca um gabinete em cada lado da base aqui as coisas que já é que eu aprendi ó seringa pó branco explosivo né aqui o refinador de titânio que mais que aprendi a escala do bravo de estilo aqui aprendi a pistola de a roupa completa de ferro tnt bomba óleo m4 pistola de sinalização coronha mira pente aumentado a munição 556 762 munição de 12 a rock de alta e é isso aí troca bom agora vamos sair do jogo né galera e vamos vou doar a base para os platinosos não vou mais jogar que ela não tem como jogar muito rápido tem muito muito mesmo aqui no vídeo dela tô mostrando nem a metade da metade usar que tem servidor tá lotado de aqui então vou colocar luz aqui para travar né olha que o prato entrar aqui com alguém que eu algum beca for dar é doar a base aí eu destravo o último entregue para eles então é isso troca se inscreve no canal se você não for inscrito bem amanhã tem um vídeo tutorial dessa base aqui beleza então se inscreve no canal tamo junto nós valeu e tchau obrigado fui platino